Apesar de um empate sem golos no encontro marítimo-vitória de Guimarães, não faltaram oportunidades para desfazer o nulo o marcador. Na partida da 16ª jornada da Liga Noz, foi a equipa da casa a protagonizar o primeiro lance do jogo, escassos segundos após o apito inicial. Erivalde seguiu-se a Rodrigo Pinho, mas o lance acabou por ter o mesmo desfaz. Ao minuto 26, na sequência de um canto curto, Rana Sanches preparava-se para fuzilar a baliza vitoriana, mas viu Douglas a sacudir a hipótese de gol. O marítimo continuou à carga, mas pela frente voltou a encontrar um adversário do piso. Destaque para a prestação de Amir, peça fundamental na conquista de mais um ponto. O guardião iraniano agregantou-se entre os postos por diversas vezes ao longo de todo o confronto, garantindo que o marítimo suba para cinco o número de jogos sem conhecer o sabor da derrota, quatro deles sem sofrer contos. Foi muito importante, eles mereciam, mereciam mais até, eu pelo menos notei o maior número de adeptos hoje aqui no nosso estádio, e portanto, da minha parte, o meu muito obrigado. Foi um ponto importante contra uma equipa fortíssima, recheada de bons jogadores, muito bem organizada, aliás, como demonstrou, tem demonstrado no campeonato, não só no campeonato, mas também nos belíssimos jogos que fez na Liga Europa, e, portanto, acaba por se poder considerar positivo, apesar de estarmos a jogar em casa este ponto conquistado. Música